Meu bem, me dê a sua mão Ao entrarmos juntos na embarcação Pro outro lado do mar Além do que o olho vê Com o vento em nosso favor Não temos o que temer Tempestades certamente irão Nos alcançar Longe no alto mar Sem uma estrela nos guiar Mas a calmaria virá Com águas tranquilas em mãos Na luz que dá nome amanhã Mais perto estaremos Do lar Meu bem Não esqueça Caneta e papel Pra pôr em palavras O que iremos ver Na rota diante de nós Escrita por nossas mãos Que mapas não podem dizer Com traços, com pontos e vãos Tempestades certamente irão Sentirão nos alcançar Longe no alto mar Sem uma estrela nos guiar Mas a calmaria virá Mas a calmaria virá Meu bem Meu bem Me dê A sua mão Ao entrarmos juntos Na embarcação O limo full Teja Eu Teja E Legenda Adriana Zanotto